Música Voltando ao canal para o quinto episódio da história do vinho, nesse episódio eu vou falar da Idade Média e da contribuição dos monges no desenvolvimento da bebida. O Império Romano desmoronou completamente no ano de 476 d.C. Nesse momento a Europa entrou na Idade das Trevas. Esse período durou centenas de anos, com doenças, invasões estrangeiras de mouros e sarracenos do norte da África e pouca expectativa de vida. Enquanto isso crescia o movimento monástico cristão. E os mosteiros passaram a ser centros de aprendizado e hospedagem. Eles se beneficiavam com as doações e a mão de obra dos monges. Nessa época pré-industrial a grande atividade era agrícola. Portanto, não é surpresa que os monges que tinham saúde, paciência, tempo e estudo, contribuíssem de forma determinante no desenvolvimento do vinho. Além de ser essencial na comunhão, o vinho também era usado na hospedagem e era usado na alimentação diária dos monges. Afinal, era muito mais seguro beber vinho do que beber água naquela época. Muita gente morria bebendo água contaminada. E foram duas ordens religiosas que mais contribuíram para a história do vinho. Os beneditinos e os cistercienses. Os beneditinos eram uma ordem muito poderosa. Eles estabeleceram mosteiros em toda a Europa, inclusive em Cluny, no sul da Borgonha. Eles eram ricos e organizados. Eles faziam documentos com as fases do desenvolvimento da videira e as fases de produção do vinho. Com o dinheiro que tinham, eles compraram vinhedos, principalmente na França e Alemanha. Muitos desses vinhedos existem até hoje. E os cistercienses eram uma ramificação dos beneditinos. Eles fizeram muita história, principalmente na Borgonha. Na chamada Côte d'Or, na Borgonha, um dos lugares mais valorizados do mundo para a plantação de vinhedos e para a produção de vinho. Eles já mostravam uma preocupação enorme com o terroir ou o climat. Eles tinham o hábito de fechar os vinhedos e principalmente os principais vinhedos com muros. O que eles chamam até hoje de Clô. Clô significa justamente área fechada. O Clô d'Étar, por exemplo, da Borgonha, foi uma obra dos cistercienses. A Ordem dos Beneditinos foi fundada em 529. O fundador foi Saint-Benoir de Nourse. E no livro de regras, ele colocou ali que cada monge podia beber 300 ml de vinho por dia. Que maravilha, hein? Entre os anos de 650 e 660, foi criado na Champagne o mosteiro de Ouvier, perto de Epernay. Foi lá que mil anos depois apareceu Dom Perignon, o pai da Champagne. Os monges beneditinos também fizeram história no Languedoc Roussillon. Foi lá que em 1531, eles inventaram acidentalmente o primeiro espumante, na abadia de Saint-Hilaire, perto de Limoux. Outro monge, não menos famoso, fundou em 740 um mosteiro em Liburne, perto de Bordeaux. O nome dele? Emilion. Saint-Emilion. Primeiro os beneditinos, depois os cistercienses, foram responsáveis pelo desenvolvimento de vinhedos também no Loire, em Chablis, no Vale do Rhone, em Montbasiac. Eles justamente estudavam os terroirs, vinificavam cada parcela separadamente e observavam com muito rigor a qualidade dos vinhos. No próximo episódio eu falo das navegações que trouxeram as doenças e o comércio do vinho. Música